Pablo Marçal, prefeito de São Paulo? Você imagina um Boulos ganhar a prefeitura de São Paulo? Aqui eu faço um apelo pra todo mundo. Apareça candidato, porque se eu ver que o Boulos vai ganhar a eleição, eu vou entrar e vou ganhar a seleção dele. Vou explicar porque aí, eu não tenho nada a ver com isso. Mas fica aqui a ameaça. Se um cara desse porte, que é um imbecil economicamente falando, nunca gerou a riqueza, não fez nada relevante pra ninguém, a não ser invadir propriedade privada, falar que vai sentar no trono da cidade mais rica da América Latina, ter alguma coisa errada com os homens e as mulheres dessa geração. Eu tô comprando um avião e eu quero estar longe daqui na campanha eleitoral. Longe, longe. Eu nem moro lá na cidade de São Paulo. Eu vou ter que mudar pra lá pra concorrer, pra você entender. Eu espero que Deus levante alguém poderoso, pra não deixar uma desgraça dessa acontecer. Porque você coloca uma miséria de mentalidade pra governar a cidade mais rica, você começou a destruir esse país de novo. Pra quem não sabe a gravidade de São Paulo, São Paulo sozinha tem 50% das empresas do Brasil. Só pra você entender. Esse é São Paulo, é por isso que você tem que vir aqui mais vezes. E nessa ocasião aí, você seria o quê? Do time Boulos ou do time Pablo Marçal? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. B1. O VOC? Bede. O VOC? Bede. 2.